É o barco lá na batida, neguinho quem diria É o neguinho, o óleo diesel Rebolada louca, vou descarregar Meu pente fecha os olhos, vem sentando E desce ele também Menina cavala assim, acaba comigo E eu imaginando, tu calvogando no bico Deixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, tá voltando Rebolada louca, tô mais sentando Vai sentando Mexa, mexa, mexa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, tá voltando Rebolada louca, tô mais sentando Vai sentando, vai sentando Tu vai sentando, sentando, sentando Rebolada louca, tô mais sentando Tô mais sentando, sentando, sentando Rebolada louca, tô mais sentando Deixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena que por cima tá voltando Tu vai sentando, sentando, sentando Debolando devagar, tu vai sentando Debolando devagar, tu vai sentando Debolando devagar, tu vai sentando Barraca no beat, diferente pra caralho Barra na batida, vai te deixar louco Rebola da louca, vou descarregar meu peito Fecha os olhos, vem sentando e desce também Menina cavala, assim acaba comigo E eu imaginando, tu calvogando no bico Deixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena que por cima tá voltando Debolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Deixa, deixa, deixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena que por cima tá voltando Debolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Ebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Ebolando devagar, tu vai sentando Deixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena que por cima tá voltando Vai sentando Tu vai sentando, sentando, devolando devagar Barra na batida, vou te deixar louco